Salve, salve galera! Espero que estejam bem. Se tu ainda não me conhece, prazer, meu nome é Camila. Sejam muito bem-vindos ao canal Dicas da Pierre. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e falar sobre o que eu e meu esposo achamos do chalé Estância da Serra, que foi o lugar que escolhemos para passar a nossa lua de mel. E também vamos compartilhar valores que achamos importantes. Escolhemos o chalé super luxo para essa ocasião tão especial. Vem comigo! Agora são 4h30 da tarde, então estava quase escurecendo. Como nós moramos em Guarulhos, São Paulo, leva em torno de 3 horas até chegar, dependendo do trânsito. Mas hoje nem tem, porque é uma segunda-feira. Pode ser que de fim de semana pegue um pouquinho. Estamos chegando em torno de 7h30 da noite na pequena cidade de Sapucaí Mirim, em Minas Gerais. Por onde estamos passando é asfaltado. E viemos seguindo o Waze. Porém, nessa parte da estrada em que começamos a subir a serra, há alguns trechos que são de terra. Então é importante o carro passar por uma revisão antes da viagem. Não está chovendo, então para subir está sendo de boa. Mas é uma subida sem iluminação. Estamos apenas com os faróis do carro ligados. Aqui já estamos chegando ao nosso chalé. São quatro no total. O nosso é aquele ali do fundo à direita. Dá para estacionar na frente dele, mas também pode ser ao lado. O nosso chalé é o Poente. Já dá para ver que é um lugar super aconchegante. Aqui, logo na porta, tem esse espaço para guardar as malas e os casacos. Eles já disponibilizam cobertores e um super edredom. Aqui é a cozinha. Não tem fogão, mas tem frigobar e micro-ondas. Nessa listinha aqui, para comprar, tem água, refri, cerveja e cápsula de café. Aí fica a seu critério utilizar o trazer de casa. Eles disponibilizam também utensílios de cozinha e a cafeteira da Nespresso. E bora continuar esse tour. Aqui temos a TV, duas poltroninhas e uma lareira. E dá até para ver a cidade daqui. Acima da cama tem um ar-condicionado e esses roupões ao lado super fofos. Aqui algumas toalhas perto da hidromassagem e um super espelhão. E aqui é o banheiro com duas pias e espelhos, para ficar mais avontos. Um espaço para toalha e dois chuveiros a gás. Então é bem espaçoso. Ai gente, todas as janelas possuem persianas. Agora o giro básico para vocês darem uma olhadinha. A TV é smart, então tem alguns aplicativos disponíveis, como Netflix, HBO Max, enfim. Nossa hospedagem aqui é de três noites. O check-in iniciou na segunda, a partir do meio-dia e vai até meio-dia de quinta-feira. Aqui no chalé tem essa parte externa, com uma mesinha e duas cadeiras. Tem essa rede que dá para ficar de boa, admirando a paisagem. Nessa primeira manhã, não demos sorte das nuvens aparecerem. O dia está meio nublado e tem só uma ou outra isolada, como vocês podem ver. Está bem friozinho, então estou aqui de roupão para mostrar para vocês. E apesar de não ter nuvem, o dia está muito bonito. Aproveitando o tempinho meio frio, o Igor está acendendo a lareira para aquecer um pouco o ambiente. E é bem fácil. Aqui ao lado temos as garras de pinheiros, que eles repõem diariamente. Aqui ela já está acesa há algum tempo. Está bem quentinho o quarto. Nós colocamos o filme Wonka para assistir, que por sinal é muito bom. Para jantar pedimos o sabor da serra. Veio de outra cidade, que é São Bento do Sapucaí. A entrega foi R$ 25,00. Devido aos dias da nossa estadia não pegarem o fim de semana, acaba sendo mais difícil para pedir comida. Mas a pizza parece ótima. Eles atenderam super rápido. Foi R$ 94,00 tudo. Os três sabores, né, que é dois pedaços de moçanela, dois de calabresa e quatro de brócolis especial. O Igor adicionou frango e pedimos dois refris. E já amanheceu. Por aqui são 5h48 da manhã. Agora temos nuvens. Nesse horário quase não dá para ver nada, porque tem muita nuvem, gente. Então bora esperar um pouco. Agora são 6h11. O Igor está ali curtindo a brisa da manhã. E se liga nesse céu, véi. Para tu que pensa em fazer fotos, esse é o melhor horário. Só é meio friozinho, então é bom ficar agasalhado ou de roupão. Vou filmar de dentro para vocês darem uma olhada na vista que fica para a gente. É realmente surreal. Bora dar um giro 360 desse lugar com esse nascer do sol. O Brasil é realmente muito lindo, né? São 6h20 e o céu já está ficando mais limpo. Claro que já deitei também para sentir a vibe. E dá uma sensação de liberdade. Vou deixar um pouco a paisagem rolando aqui. O Igor está colocando a câmera para gravar a gente enquanto as nuvens passam. Para vocês terem uma noção de como é perfeito tudo o que Deus faz. Ah, essas almofadas que estamos sentados são do chalé e ficam naquele armário perto da entrada, tá? O café da manhã já é incluso na hospedagem. Nós pedimos para chegar às 8h da manhã, mas pode ser servido até às 10h30. Sendo combinado ao chegarem no chalé. Eles mandam os utensílios e tudo bem servido. Olha esses pães de queijo. Quando terminarmos, eles pedem para deixar a bandeja do lado de fora para eles retirarem e realizarem a higienização. Aqui em frente tem um pasto. Vamos até dar um oi para as vaquinhas. E hoje resolvemos almoçar no mesmo restaurante que pedimos a pizza. É muito importante falar para vocês que aqui é tudo de bom. Mas é meio isolado, então para qualquer coisa que precisarmos, será necessário descer o caminho que mostrei lá no início do vídeo. De dia é de boa para sair, mas à noite, por não ter iluminação, acaba sendo mais difícil de se locomover. Fora que poucos lugares abrem até o horário da noite. Muitos dos que vimos abrem e fecham cedo, tipo umas 16h. Inclusive, esse restaurante que estamos indo também fecha e abre depois das 18h à meia-noite, todos os dias. No fim do vídeo, vou colocar fotos do guia de restaurantes para vocês verem. Já estamos em São Bento do Sapucaí e esse é o Sabor da Serra. Essa é a recepção. Eles têm duas opções no cardápio. Por R$ 68,90 o quilo. E coma à vontade por R$ 48,90. A comida está bem bonita e cheirosa e temos muitas opções. Tem até feijoada e torresmo. Tem vários tipos de verduras e legumes. Aqui em cima ficam os molhos e temperos. Tem aí para todos os gostos. Como já está quase fechando, não tem tantas opções de sobremesas, mas elas ficam aqui. O prato do Igor é o coma à vontade. E o meu é por quilo. Deu aí R$ 39,00. Com o refri a 7 cada, tudo deu R$ 101,90. Eles também têm alguns doces e quittudes regionais para você que quer comprar uma lembrancinha para levar para casa. Não vamos subir porque está fechado lá em cima, mas tem também a parte superior no restaurante. Continuando aqui nos doces. Eles têm sorvetes, bebidas artesanais, vinhos e até cerâmicas. Se liga aí. Muita variedade mesmo. Agora estamos voltando para Sapucaí Mirim. Aqui as estradas são tão estreitas que estamos precisando dar uma ré para o outro carro poder passar. Durante a noite não dava para ver, mas eles têm uma espécie de placa aqui à esquerda que sinaliza a entrada para vários chalés. O que mostra que tem toda uma estrutura de segurança. Então dá para ficar tranquilo. Esse aqui, por exemplo, é o encanto das pedras. Acaba que é um pertinho do outro, né? Já estamos de volta aqui na Estância da Serra e está aí a hidroligada. Eles disponibilizam mousses e sais de banho para os hóspedes. É uma ótima alternativa mesmo em dias mais quentes, né? E com essa vista incrível. Deve estar uns 30 graus. E hoje já é dia de irmos embora, mas demos a sorte de amanhecermos com nuvens novamente. E dessa vez dá até para mostrar a sensação delas estarem tocando a gente. Comentem aqui se vocês conseguirem ver elas passando. É tipo purificador de ar. Bora fazer um novo tour, agora de dia, para mostrar melhor as instalações. Vem aí mais algumas informações. Não é permitido fumar no interior do chalé. Nem mesmo cigarros eletrônicos ou narguiles. Qualquer dano corrido dentro do chalé deve ser comunicado ao proprietário da pousada. Eles oferecem serviço de arrumação do chalé todos os dias até às 14. No caso de optarem pelo serviço, é só informar na hora que as camareiras entregarem o café da manhã. Aquela pedra ao longe é a Pedra do Baú, um ponto turístico bem famoso e próximo daqui. Eles tem esse balanço que suporta bem duas pessoas e é claro que eu e o Igor vamos balançar um pouco. E bem pertinho das nuvens. É uma sensação muito doida. Real. Aproveitando que vocês devem estar felizes e pensando que lugar top, vamos aos valores. Cada diária para duas pessoas com café incluso sai 1.200. Ou seja, pagamos 3.600 no total. Mas assim, por ser um momento especial, vale a pena. No geral, é um lugar incrível que com certeza vamos querer voltar e recomendamos. Como são só quatro chalés, por enquanto, né? É aquele lugar com bastante privacidade. É aquele lugar para você ficar super à vontade com o seu amor e também ficar em contato com a natureza. Agora se liga na altura desse balanço, gente. Por isso sentimos mais segurança. Ah, um adendo bem importante é que é preciso manter as janelas e portas fechadas no entardecer para a noite. Que é quando os mosquitos começam a aparecer devido à área rural. Hoje estou dando uma de paparazzi aqui. Agora dá uma olhada naquele tucano tranquilinho. De boa, curti na paisagem. E eu sem a mofada na rede. Mas dói, viu gente? Não dá não. Bom, gente. Já estamos indo nessa. Na saída do chalé, eles estão asfaltando também. Dá uma olhada nas pedrinhas. Logo menos fica até melhor, viu? Antes de ir embora, estamos dando um pulinho naquela casinha azul que fica perto do chalé. Aqui na Dona Nisse vende produtinhos caseiros como queijos, geleias, doces, pães de queijo. Tudo aí de qualidade. Dona Nisse super comunicativa. Esse aqui é uma pinha da cidade. Doguinho descansando ali de boa. Bora pegar a estrada de novo para seguirmos viagem. Estamos passando por Santo Antônio do Pinhal. E tem muitos comércios e restaurantes durante o dia. O pessoal do chalé disponibilizou pra gente um guia de restaurantes e locais. Esse que possui um símbolo de motoboy significa que é entrega. Porém é preciso se atentar aos dias de funcionamento. Pode ser que no dia que você esteja aqui, eles não estejam abertos. Nós pedimos hambúrguer no do Goiuso. A entrega ficou R$ 20,00 e estava muito bom. Vou deixar mais algumas opções pra vocês aqui. Galera, o chalé fica a 50 minutos de Campos do Jordão. Pra quem quiser aproveitar o rolê. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado e se inspirado. Até porque essa escolha que tu tá prestes a fazer é muito importante. É sempre bom frisar, né? Que essa não é uma publi. Nós pagamos tudo. É que queríamos realmente compartilhar a experiência com vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like maroto que ajuda muito aqui no canal. Além do que, dessa forma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas que precisam saber disso também. Já se inscreve e clica no sininho para acompanhar todas as novidades que estão chegando. E essa é a minha outra rede social. Se tu quiser seguir no Instagram, é arroba camilapierre94. Tem umas dicas bem legais por lá também. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.